Olha só, a Cris já tá te tratando como se você fosse meu namorado. Ela continua me chamando de amigo da Ieda. É, mas não sei. Eu já vejo lá no futuro, não tô gostando disso não. Ieda, fala a verdade pra mim. Você não quer parecer que tá namorando comigo, você tá com medo disso? Não tô entendendo. Pra mim, nós somos amigos. Bons amigos. Meu Deus do céu, a gente se pegou. Bons amigos que se pegam. Não existe isso, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tá. Tá bom. Mas será então que rola um beijinho, assim, antes de ir embora? Então não quer, não quer nada. Só um beijinho. Não tem ninguém aqui. Um beijo de bons amigos que se pegam. Tá, cara.